Essa passagem do governador Rafael Fonteles pela grande região de Picos e no município picoense que não se limita apenas a essa agenda de atividades políticas envolvendo as eleições municipais. O governador também aqui na cidade de Picos deve cumprir uma agenda administrativa. Visita a canteiros de obras, tanto na área do esporte, mobilidade urbana, como também na área da saúde. E sobre essa agenda administrativa, a nossa equipe também conversou com o governador sobre esse assunto. Vamos acompanhar. A gente sempre conjuga as nossas agendas também com a agenda administrativa. Então eu vou fazer aqui em Picos uma visita à tão sonhada obra do ginásio poliesportivo, uma obra com razão reclamada pela população, pela demora. Mas agora finalmente nós conseguimos relicitar a obra e garantir os mais de 6 milhões de reais que serão aplicados ali. Sendo uma nova referência para a região em matéria de prática esportiva. E também vou inaugurar alguns asfaltamentos urbanos, mais uma etapa que o governo do estado fez em vários bairros de Picos. E na próxima semana vou estar novamente no novo Hospital Regional de Picos para novas inaugurações, novas alas do hospital, cumprindo aquele nosso cronograma que nós anunciamos, de que em alguns meses o hospital estaria 100% operacional, 100% funcionando. Então na próxima semana eu estarei novamente também no novo Hospital Regional de Picos. O governador já antecipando, né, Paula, a entrega dessas obras, a conclusão da entrega do novo Hospital de Picos. Isso, Claudio. Você disse que apesar de estar cumprindo uma agenda política, ele também não consegue se afastar aí das suas funções enquanto chefe de estado. Então aproveita aí também para dar continuidade, dar andamento nessa agenda administrativa com inaugurações. E durante a entrevista ele já deu aí esse spoiler, né, do que vai acontecer próxima semana, que é a inauguração de novas alas que vão estar em funcionamento no novo Hospital de Picos, né, uma obra que já está funcionando, mas ainda de forma moderada, né, alguns setores ainda não estão funcionando. E ele disse que de fato agora vai sim dar continuidade ao cumprimento desse cronograma de funcionamento do hospital, né. A gente sabe da importância dessa obra no setor da saúde, não somente para o município de Picos, mas também para pelo menos 42 municípios da região que regulam pacientes aqui para a cidade de Picos, que necessitam desses serviços essenciais, Clebson.